Boa tarde amigos da Pax, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para poder bater um papo gostoso com todos vocês. Muitas pessoas já me conhecem, mas eu vou fazer uma breve apresentação para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Paulo Santos, eu trabalho com a Pax há 28 anos, eu sou da Fraternidade Branca, eu venho na espiritualidade desde os meus quatro anos de idade, trabalho com curas e hoje eu atendo aqui na Pax, eu sou palestrante também e atendo em outros lugares, vivo viajando, atendo em Belo Horizonte, atendo em Bragança Paulista, enfim. Eu trabalho com a cura, uma cura chamada cura reconectiva e reconexão, que eu sei que muitas pessoas já ouviram falar, sabem que aí fora falam muito da cura reconectiva e reconexão. O que eu quero passar a vocês é que primeiro nós estamos numa grande transição planetária e uma transição, uma mudança com a humanidade também. Nós viemos para essa encarnação dentro de uma terceira dimensão que a gente chama, cada dimensão tem 150 mil anos. Só que essa terceira dimensão, ela veio num propósito que, infelizmente, nós da humanidade, no planeta todo, acabamos com alguns tropeços, alguns resgates, mudamos essa frequência e hoje nós estamos todos dentro de uma energia do medo. Então hoje é medo de perder o trabalho, é medo de perder teu companheiro, é medo de sair na rua, é medo de tudo. Hoje paira o medo em todas as pessoas. O inconsciente coletivo da humanidade está todo no medo, naquilo que às vezes eu falo nos meus atendimentos. Nós falamos muito, será? Por quê? Talvez? aquele ego pegando a gente, sempre colocando a gente lá para baixo, você não vai conseguir. Olha, está difícil, esse não é o caminho. Só que nós sabemos que desde 2012, essa transição já vem acontecendo, que faz a gente começar a entender que estamos saindo da terceira dimensão, entrando para a quarta, já na quinta, pulando até um salto na quarta, justamente por causa de quê? Existe um momento da aceleração planetária e nós estamos também entrando nesse lado espiritual, sendo acelerado. Muitas pessoas falam do dia que está corrido, está sempre tudo, não dá tempo para fazer as coisas, hoje é segunda, já é sábado. A espiritualidade também está nessa mesma correria, porque tem que andar junto com o lado físico. E a quinta dimensão, quarta para quinta, significa o momento do pensamento e da intuição. Chegou aquele momento seu, com você. Chegou aquele momento que nós temos que começar a entender as entrelinhas da vida e começar a perguntar o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo, as coisas estão tudo assim. Estamos saindo de várias encarnações sendo trazidas agora, neste momento, para que a gente comece agora a entender muitas coisas que estão obscuras. Aquelas coisas que a gente está hoje perguntando sempre os porquês. Então, agora é o momento da gente saber quem somos, por que isso está acontecendo, qual é a forma de eu poder sair do inconsciente coletivo da humanidade, será que é o meio, é continuar realmente vendo as catástrofes, as coisas difíceis que as mídias eletrônicas, escritas, passam para nós, será que aquela vizinha ou aquele parente, faz parte da gente começar novamente a estar junto, reclamando, contando, dizendo, tudo mais? ou chegou o momento de a gente começar a fazer uma transformação com nós mesmos. Quando eu falo que nós estamos acumulando todas as nossas vidas em uma vida só, agora, é justamente para que nós começamos agora um resgate, uma mudança, uma transformação, transformação, para que a gente consiga descobrir muitas coisas que temos dentro de nós, que nós nem imaginamos que somos capazes, nem imaginamos que temos esse poder. Eu trabalho com uma cura que todo mundo, como eu disse, já sabe, escuta aí fora, reconectiva, reconexão, que veio realmente nesse momento de transição, não é nada por acaso, está no Brasil há pouco mais de três anos, mas não é por acaso que está fazendo muitas transformações, mas eu sempre digo, em palestras, em congressos, seminários com colegas que trabalham com curas, ou qualquer outro tipo de cura, seja o reiki, seja cristais, seja chiado, seja o que for, não há mais tempo de a gente procurar uma terapia, uma cura, simplesmente para trabalhar o nosso físico, emocional, mental e espiritual, sabermos sobre uma taróloga, o que acontece, como quem somos hoje, o que vai ser, o que vai acontecer, todas essas buscas que nós estamos indo, não adianta mais, meus amigos, se não colocarmos um ingrediente muito importante, mudança da consciência, e essa mudança da consciência, você se descobre, um dos itens que nós temos dentro de nós, que nunca se conectamos, e nunca trabalhamos isso, e sabe como trabalha? É o silêncio, é você com você, os mestres ascensionados, Saint Germain fala muito, chegou o momento de se calar, chegou o momento de interiorizar, é só assim que nós começamos a trabalhar, a nos conhecer, e começar a mudar as frequências, e as coisas começarem a sair um pouco da terceira dimensão do medo, e começar a entender algumas linhas da vida, os porquês, as nossas encarnações, isso, aquilo tudo, e viver um pouco melhor. A cura reconectiva é a junção de todas as terapias, em uma só, só que, ela trabalha assim, o emocional, o mental, o físico e o espiritual. meu trabalho oferece mais um detalhe que, na minha singela opinião, é muito importante, que são a mudança da consciência. E, para isso, nos tempos que eu vivi com o mosteiro, tempos que eu viajei, canalizei dez princípios de uma criação consciente. São dez energias que fazem as pessoas saírem dessa inconsciente coletivo para entrar numa nova consciência com a grande ajuda da cura reconectiva para que nós entramos numa reconexão. Reconexão é o final. Porque hoje tem pessoas que vêm me procurar e eu quero ser reconectado. Por quê? Porque escuta e vê e assiste sabe que a reconexão é a mudança 360 graus, é a ativação dos 39 pontos energéticos que temos no corpo, mesmo da compultura cagulha, mas na energia da cura e que os caminhos começam a se encontrar, que você está já se encontrando com o seu eu, mas se nós não começarmos primeiro com as curas, com as mudanças das consciências, daquela energia que você começa a falar eu posso, eu quero, eu consigo, aí você vai entrar pronto para entrar nessa reconexão. Reconexão. Então, hoje não há mais tempo a perder, o tempo urge, nós temos que começar, não deixar um pouco de lado as lamentações, as coisas difíceis da vida, para que a gente comece realmente a resgatar tudo isso. Me fez lembrar uma garotinha de 4 anos que eu estou atendendo e a sua mãe com o seu pai, eles moram em Guarulhos, aqui em São Paulo. E com 4 anos essa menina, ela foi já dita pelos médicos que ela não iria pronunciar nenhuma palavra, que ela era autista, ela é muito agitada, que ela não vai com ninguém, na escola os professores dizem que ela não tem atenção de nada e já está lá colocada um rótulo como uma criança com problema. autista não importa o nome que se dá. Esta mãe ficou sabendo através de um vídeo que eu fiz lá em Guarulhos e ela veio me conhecer há 3 semanas atrás, era um sábado. Essa criança entrou na minha sala, entrou extremamente agitada, gritando, tudo mais, ela não estava, você via que ela não estava bem, era uma criança muito agitada, e não prestava atenção e queria sair do ambiente, só queria a mãe e o pai no colo. Quando eu falei para essa mãe, me coloca a menina na maca? Não. Ô, Paulinho, eu não posso colocar, ela é muito agitada, ela não vai querer, imagina. eu falei, mãe, por gentileza, coloca na maca. Quando colocou na maca, eu comecei a trabalhar com a cura, essa menina ficou intacta, ela ficava olhando no vazio, mas sem estar agitada, sem resmungar, nada, ficou quieta durante 15 minutos. a mãe em prantos ao lado, chorando, porque nunca tinha visto isso, ela paradinha, quietinha, ainda mais com estranho. Mas eu estou contando essa história porque vocês vão entender por que eu estou contando quando chegar agora, breve, no término da história. Essa menina foi, a mãe agradeceu demais e essa mãe falou, olha, essa semana que entra eu vou estar com a minha filha, levando no médico, na fono, em vários lugares e eu vou te colocar a par de tudo que estiver acontecendo do que eles me passarem. Eu falei, vai mãe, daqui 15 dias a senhora volta. Ela foi, no decorrer da semana ela começa a me passar mensagens dizendo que a fono perguntou para a mãe, mãe, o que foi feito com essa menina? Ela está evoluindo demais do último exame que não tem nem 15 dias com agora. A mãe muito agradecida, muito emocionada, os médicos responderam para ela, essa menina está evoluindo demais, a professora começou a passar para a mãe, que essa menina estava começando a interagir com as outras meninas. Bom, isso, meus amigos, já se passaram 15 dias e sábado passado essa menina esteve comigo, eu até brinco, falo que é minha filha espiritual, essa menina está cantarolando, essa menina está falando algumas palavras e as coisas estão acontecendo. Agora, só para finalizar, eu sempre digo, eu não sou a cereja do bolo, eu não sou o que fez as coisas acontecerem. Eu digo aqui, se essa mãe estiver ouvindo nesse momento, e eu já disse isso pessoalmente a ela, quem fez e quem está fazendo essa menina evoluir é a grande fé que essa mãe está. uma fé que eu trabalho quase 40 anos na espiritualidade e atendo há 30 e poucos anos, eu nunca vi o tanto que essa mãe tem fé. Ela diz que às vezes o pai é um pouquinho pé atrás, o homem sempre é assim, mas essa mãe está com tanta fé que eu falo que eu fiz a minha parte, os médicos fazem a parte deles, a fono faz e ela coloca o ingrediente maior em tudo isso, é a fé. Então, vocês me desculpem eu estar contando essa historinha, mas é muito interessante porque quando a gente trabalha com a cura, quando a gente vive isso 24 horas como no meu caso, a gente está deparando e vendo como hoje todo mundo vai falar para mim, a fé sempre existiu, a fé sempre foi assim, mas como nós estamos evoluindo de uma hora para outra, antigamente a fé tem, sempre teve, lógico que tem, acontece, acontece, mas eu, por exemplo, quando eu fazia uma cura, eu sentia que até terceira, quarta passagem a pessoa já começava a melhorar, tem uma reação, hoje está num piscar, num estalar dos dedos, então acredite, meus amigos, que estamos passando por uma grande transformação maravilhosamente, para trabalharmos tudo nossos resgates, sou mestre de meditação, convido a todos também, sempre no segundo sábado de cada mês, às 11 horas da manhã, nós temos um grupo aqui na Pax, eu tenho grupos em vários lugares, é uma meditação canalizada, que demorou 10 anos para ser concretizada, é uma canalização que é muito interessante, porque são aprendizados, é uma meditação diferenciada, e tenho certeza que muitas pessoas vão gostar, e convido a todos a vir conhecer no segundo sábado de cada mês, às 11 horas da manhã, e quem quiser conhecer o meu trabalho, entre em contato com a Pax, é a primeira, o primeiro atendimento, é um quilo de alimento, tá, eu não cobro o 333 reais que está aí fora no comércio da cura reconectiva, meu valor não é esse, e não sou contra quem faz e quem cobra, mas esse não é o meu caminho, como eu disse, os meus princípios estão dentro das curas e dentro da reconexão, agradeço mais um mês a todos, e que tenham um lindo final de tarde, e grandes dias pela frente, um abraço e um beijo no coração.